Porra maestrias, 5 de arã. Eu acho que a maioria dos mais moleques é tudo 5 de arã. Eu tenho maestria 5. Ora ora, alguém quer muito morrer. Quer muito arã? Ah, esse cheiro de burro. Sempre joguei, hein? Liciado. Bem-vindo a Sumner's Rift. O cara já tá aqui, ó. 30 segundos para a liberação das tropas. Tá só defendendo. Ele vai daí? Tem ele a... DC também. O que é a nossa DC? Tá na base ainda. Tá na base ainda. O Pinariel aí. Ele nem entrou. O Pinariel... P Ih, não comprou nada ainda. Como dar Remake. Há comprou agora. Esse daqui é feliz Agora carrega Vamos fazer um jogo difícil O carinha ta fazendo na jungle tipo eu Esse é a descendo É pelo follow O carinha não fez o blow A vez um mid Ui Quase que eu estou rindo Que morreu Vamos lá Preciso repensar umas paradas ai Arthurxd123 obrigado pelo follow Seja bem vindo a esta que zumba de live Ai meu deus Skol Tá no celular O celular corrigiu eco Fresh call Eita ruim Não é tão bom de eco assim não Vambora Deus abenço já acabaram Pega Esse meu abc é só o crime Não sabe Isso Olha os modos Ah Saiu da área Não Agora não Tô lá Boa Tô indo aqui Tô tentando avançar Tô tentando avançar Sou Tô tentando avançar Tô tentando avançar fazer uma botinha não dá, uma botinha coisa linda, coisa lindria, não dá para comprar mais nada? vamos fazer com que percebam, ele morreu no top, só no top dá uma gancada, cuidado rio, cuidado volta, morreram, o Kenny voltou, não devo nada a eles, cadê carinho, vou aqui embaixo, eu decepciono vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não consegui optar. Boa, mata, 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 mata Ah, mentira Ah, eu não pude fazer nada Eu sei, Karen, tá vivo ainda Acabei de matar ele Voltou Estou correndo Será? Tá fazendo dragão Oxe, a N roubou Porra Cadê o ADC? Quem fez o dragão? A N pegou Meu Smite pegou no Hecarim, não pegou nele. Meu Smite pegou no Hecarim, não pegou no Dragão. Meu Deus. Smite do Hecarim. É bem demais. Eu matei o Hecarim com o Smite, não. Pô, mas eu não tô conseguindo nem farmar, maluco. Só tá TF, 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 TF. O que a Kali tá falando aí? Tá falando que o Jango tá autista. Eu que tô autista? Ela... Não foi nem defender o Dragão, eu que tô autista. Devia ter se afastado. Ah, eu não tava de ult ainda não. É porque eu achei que eu tava de ult. Fala sério, esses caras são muito ruins. Atenção! Eu vou te ajudar. Atenção! 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 Eu gosto de bater em você! Última chance de estar em qualquer outro lugar. Um inimigo foi eliminado. A cor de jungle tá brabo mesmo aí. Ninguém pode me segurar. Caraca, a chuva tá brabo. Olha só, ela tá adiantada, quase lá embaixo da torre dele. O mid? Falar que eu não... Olha o rekarigancando o mid. Toda regra precisa ser quebrado. Cuidado! Desce, desce, desce. Eu detesto ser responsável. Tem Ward aí. É, mas não vai dar tempo. É, mas não vai dar tempo. Tá de dragão. O Karim tá vindo aqui. O Karim tá descendo. Não vai dar tempo, né? É base já. Tá ali no matinho. Tá crente que eu não tô vendo ele. Matou. E... Eu ia fugir. Estum da Anne me pegou de tabela. Cuidado. Vamos fazer dragão aqui, ó. Fazendo dragão. Não vão conseguir não, que esse aí é de pedra aqui. Cada segundo importa. Tá no X1 danado, Elidio. Ah, pegou, cara. Eu não acredito que roubeu. Porra. Esse Dark não sai do top não. Pfff. 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 Olha a Jai aqui. Sai, sai, sai. Ele cortou da onde? Da base? Não fazer isso não. Se fizeram com a dragão, a gente perdeu já. Sempre haverá consequências. Não, não, não. 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 Calvou o cara, mas é burra. Se lascar Bravíssima Caraca LOL tu não pode confiar no time não Porque o cara não olha o mapa Não, e o Daryl que não sai do top Se o Daryl não sai do top Ele tá nível abaixo do Volibir Apareceu Apareceu Nós fazemos o futuro Tem torre no bot ainda? Tem O amanhã é a última das minhas lutas E aí? É, a Karen tá aqui no bot Dizia ter se afastado Nada, tava aqui O Karen tá vindo aqui Tem Karen saindo aqui agora Ele viu a gente Ele é aqui Aqui Tem o ar deles aí Caralho Caralho E aí? 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 Finalmente... 8-4-5 8-4-5 Pelo menos o bot o top lá, ele tá ganhando ele roubou a torre Ele levou porque o cara deu roll aí, pô 2 vezes Eu não gosto de bater 3-4-5 Vou levar essa torre aqui Vou ajudar o pote Nunca olhe pra trás Morre Quem tá aí? Karim? Não, eu vou liberar Ele morreu e não sai Ele morreu e não sai Ah, eu deixei pra Tristana Deixei pra ela matar Sempre copiei Parei de bater pra lá matar Deu 2 em vez de 6 pra c... Isso daqui eu recarro em tá Eu roubo base Começa a fechar Começa a fechar Turismo que... Turismo não Redenção Ele vai precisar E fechar aí É confundir não É confundir não Haha Já ganhei tempo ali pelo menos Eu tenho matado pra torre Eu tenho corrido pra cá É É... Boa Agora corre, só corre Sai Sai voado Sai voado garoto Enfurecido Tem que levar essa torre aí Dominando Brava demais Adoro Neutralizado Tem dragão aí? Não Tem não Ativar a torre do bot pra ganhar Que fácil Não é que leva Que que é isso? Cuidado Olha esse dragão Olha esse dragão Eu prefiro errar do que não fazer nada Não Prêndemid Eu peguei Nunca tive sorte Nunca precisei Pega aí Não De novo A cara ia descer lá É Passou ali É o futuro Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Um aliado é um alemão Vamos lá naquele top que eu fiz uma Ele já viu a gente passando A gente consegue matar eu sei que o que é que é que tá com o que é isso e tal assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.